A Assembleia Legislativa de Roraima vai ser palco de uma audiência pública na sexta-feira, dia 23, que vai tratar sobre o fortalecimento da educação no campo. Veja os detalhes com o repórter Léo Dauberman. Na próxima sexta-feira, aqui no plenarinho Valério Magalhães, vão estar reunidos, além dos poderes legislativo e executivo, professores, estudantes e entidades ligadas à educação no campo. E sobre esse assunto eu converso agora com o deputado evangelista Siqueira, ele que é o autor do requerimento que deu origem à audiência. Deputado, a ideia é juntos encontrarem soluções para o fortalecimento da educação na área rural? Exatamente. Reunidos com alunos, com professores ligados à educação do campo, ouvi as demandas, tivemos um momento de discussão e fizeram vários apontamentos. E um deles era a realização de uma audiência pública para nós discutirmos as especificidades da educação do campo. E de pronto, acolhi a demanda, apresentei um requerimento na Casa Legislativa, que foi aprovado. E agora, nesta sexta-feira, dia 23, às 9 horas da manhã, nós vamos reunir aqui no plenarinho da Assembleia, diversas autoridades que têm poder de atuação sobre a educação do campo. A ideia é ouvirmos, discutir o assunto e encaminhar saídas para as especificidades. Nós sabemos que a educação do campo precisa ser melhor desenvolvida, olhada, com um olhar mais carinhoso, porque é o campo que sustenta a cidade, é o campo que dá esse apoio. Nós queremos formar pessoas para permanecerem no campo nesta interligação com a cidade. Então, nesta sexta-feira, às 9 horas da manhã, no plenarinho da Assembleia, a audiência pública, onde nós vamos discutir a educação no campo, e você é o nosso convidado especial para participar deste momento. Mais um debate importante acontecendo aqui na Casa Legislativa e aberto a toda a comunidade. É com você no estúdio. Obrigada, Léo.